O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os valores arrecadados pelos vereadores na campanha eleitoral. Em Londrina, Mário Takahashi, do PV, foi o vereador que declarou maior arrecadação da campanha, R$ 70 mil. Felipe Barros, do PRB, declarou arrecadação de R$ 50.970. Felipe Prochet, do PSD, R$ 33 mil. Edson Nantes, do PP, R$ 29.814. Gui Belinati, também do PP, declarou R$ 28.490. Wilson Bittencourt, do PSB, R$ 23.135. Eduardo Tominaga, do DEM, declarou R$ 21.079. Emerson Petrivio, Boca Aberta, do PP, declarou R$ 14.670. Na sequência vem Amaury Cardoso, do PSDB. Jairo Tamura, do PR, professor Rony Alves, do PTB, Pericles Deliberador, do PSC, Madureira, do PTB, Roberto Fu, do PDT, Estevão da Zona Sul, do PTN, João Martins, PSL, Pastor Gerson Araújo, do PSDB, Daniela Zilber, do PPS e Júnior Santos Rosa, do PSD. Lembrando que o limite de gastos para os vereadores, especificamente aqui em Londrina, era de R$ 100 mil, pouco mais, R$ 100 mil e 23 reais. E para a prefeita era de R$ 1 milhão e R$ 500 mil, né? R$ 500 mil, isso. Mas, enfim, tem gente que fez milagre aí, né, Juliano? Tem gente que fez milagre, porque com R$ 1 mil e poucos, R$ 2 mil, R$ 14 mil, R$ 8 mil, fazer campanha e conseguir se eleger, fez milagre, fez um trabalho muito bom aí nas redes sociais. Por quê? Porque a campanha para vereador foi achatada pela legislação. Primeiro que não tem mais horário eleitoral para vereador, só tem para prefeito. O vereador só entra naquelas inserções de 30 segundos ao longo das programações das televisões. E quando elas entram, elas entram em bloco, né? Então, é aquele monte de gente, não dá nem tempo, às vezes, você anotar, cada um ali tem 5 segundos, 10 segundos, ele mal fala o nome e o número. Então, foi realmente o milagre da multiplicação dos votos aí. Olha, minha gente, cada vez que eu vejo esses números aí, eu fico tentando uma explicação lógica para tal e, sinceramente, não consigo. Para mim, tem alguma coisa por trás disso daí, não é? Quem consegue milhares de votos, quem consegue uma votação significativa, obviamente que não usou só esse dinheiro que foi declarado aí para a Justiça Eleitoral. Tem muita coisa por trás disso, né? Tem outros gastos por trás disso, eu não tenho a menor dúvida, porque a gente, durante esses debates, durante toda a campanha, reuniões na Justiça Eleitoral, a gente percebe ali a estrutura. Tinha gente que realmente não tinha condição alguma, porém, outros tinham mais poder econômico para conseguir. E pela renovação que nós tivemos na Câmara, esses aí que conseguiram se eleger e não eram políticos, não tinham mandato, não apareciam, não tinham visibilidade, então fizeram um trabalho espetacular para conseguir garantir esse mandato. Agora, uma coisa, eu reitero aqui, nós tivemos um retrocesso ao fazer um balanço da Câmara de Vereadores de Londrina naquele avanço, naquele processo de avanço democrático, porque foram alguns guetos, eu diria, que elegeram seus respectivos representantes. E isso nem sempre é bom para a democracia. E mais, durante a campanha eleitoral, teve muito vereador prometendo que iria resolver problema de posto de saúde, resolver problema da UPA. Teve gente que foi até esses locais e conversou lá com os pacientes prometendo esses absurdos, que, obviamente, não é nem de responsabilidade direta do vereador. Óbvio que ele pode fazer uma gestão, pode fazer uma cobrança no Executivo para tentar melhorar esse tipo de situação. Mas não é ele que decide, quem decide é o prefeito. Então, teve muita gente enganada nessas eleições. Eu, inclusive, recebi denúncias de que tinha candidato a vereador até provocando invasões na cidade. Prometendo dizer, não, vai lá, invade que não dá nada, não. Ninguém vai tirar vocês de lá. Aliás, por falar nisso, aquela invasão, aquela ocupação no Flores do Campo, onde nós fomos lá sábado e depois repercutimos ontem aqui na televisão, a Caixa Econômica já informou que está entrando na Justiça para tentar retirar o pessoal. Aí vem aquela pergunta, não é? Entra na Justiça depois que a porta foi arrombada, vai acionar a força policial e, sem força policial, não tem a menor chance de entrar lá, porque tem muita gente. Fala-se já em mil pessoas naqueles apartamentos, casas e casas geminadas. Mas como vai tirar esse pessoal de lá? Famílias inteiras com crianças, já puxaram luz, já puxaram água? Uma balbúrdia. Mas é a realidade do Brasil. Será que teve gente que se elegeu às custas desse povo, sofrido e enganado? Por quê? Lá no final das contas, eles não vão conseguir ficar com esses imóveis, porque de direito não é deles. Pode ser, moralmente, pode ser deles, mas de direito não é. Então, fica aí a reflexão para a Londrina, que elegeu 60% praticamente da nova Câmara de Vereadores.